Eu só conheço os garganta, eu conheço muito, não vou falar, porque eu não show o X9, mas os caras são puta de um garganta, falam que tem as casas, é tudo meio alugado, emprestado, o cara tá com aquela puta mansão lá, aquele carro, é meio do amigo, é tudo um avião, é tudo meio Leonardo, meio miguelado isso aí. Mas olha, eu vou te falar, as cifras desse mercado, gente, são de arrepiar, eu sei porque eu vim do mercado corporativo, eu sou jornalista, dirigi a revista Glamour, fui redatora-chefe da revista Vogue, e quando eu comecei a atuar como criadora de conteúdo, eu lembro que eu ficava chocada, assim, com os valores que me ofereciam, vocês têm certeza, porque antes eu tinha que trabalhar um mês inteiro de sol a sol, de segunda a segunda, 24, 7, pra conseguir uma fração desse valor, então assim, hoje em dia as pessoas estão fazendo pequenas fortunas nesse mercado. Mas é nisso, né? Eu quero ver o bordeiro, eu quero ver o cheque. Acredite ou não, pode não gostar, pode não gostar, mas é o que ela falou. E o mercado de luxo, né, sobretudo, assim, moda e beleza, se valem muito dessa comunicação via redes sociais pra fazer a sua comunicação. Hoje, basicamente, o pilar principal da comunicação, como essas marcas chegam até o seu consumidor, é via influenciador digital. Então, mas é tudo fracionado, é tudo ganho, produto, aí o cara vai lá, olha, estou com o produto maravilhoso, aí fala assim, quando você ganhou? Ah, eu ganho o produto, tô aqui fazendo... Ah, não, mas aí há influenciadores e influenciadores, há os micro, há os nano, há os pequenos que realmente trabalham na base da permuta. Tipo um lucro. É tudo que você comandar ali milhares de funcionários e toda dor de cabeça que vem decorrente daí, né?